Rápido 1. Faltou até roupa de motoqueiro ali. Tcharam, taram, 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 taram. Uaiuuu de Jin Kazama contra Wurang, Wurangotango Flamengo Stance. E é Ului de Wurang. Vamos lá, o Yu tá na vontade agora, tirou metade da vida ali, acabou droppando o combo. Tentando deitar alguma coisa ali, vai tentando pokear a Lui, acerta alguns poucos elétricos, passa voando. Mais um. Keystep e o Powercrust salvou ele? Não, salvou não. Meu Deus. Salvar ele do Jin ali é difícil, o Jin tem muita opção boa ali pra isso. Ficou de costa, acabou tomando dano extra, né? Passa no Powercrust. Parry. Entra aí, bom low ali, o Plasma Blade pegando no chão, tentou, nossa, machucou meio high. E o combo? Vamos ver ali o Wave Wave, tentou o Hell Sweep. Tentando o Axe Kick e o low. Bom parry. Bom pawn. Bom parry, tá no rage, tá no rage, isso pode machucar, hein? Hell Sweep. Pega? Não pega. Não pega na parede não. Face drive agora. Que defesa, dá um 3-4 aqui não, pai. Match, ponte já fluiu, lembrando que essa aí é uma FT3. Use o Powercrust. Agora o Elec. Boa. Vindo combo. Tem 4, é menos 14, não foi punido. Tem 2 na verdade, perdão. 3-4, vai forçando ali, Flamengo. Pronto. Agora o Yu tá meto perdido, tá esperando o acilo do Rui, mas o Rui tá esperto. Nossa, não. O V3 não puniu. Não tem o que tá no rio. Aparei, tem 2-4 ali a se dá um osso pra ti saboroso. agora tá longe conseguiu os dois estão no range pegando tem gol encheio e se depende do cara tá lá para acontecer não é comum o canal sem tru tru e o noivo e trocar aí pegar o Steve ambos os capuz né eu tive uma net muito boa porque ele vai controlar bem o espaço né mas não pode ficar na desvantagem como ele tá agora levando o elétrico na boca ei ei é o paredes não ou a punição tá sabendo legal nem precisava do elétrico mas fez porque sim vamos lá um round aí o Yui tá na vantagem eu vejo ICFC de burguesa eu não assisto e ou patada na cabeça lá patada e aí ó o que que era perlete mano que isso aí tá vendo lá por que eu até ver ali eu de um escutei no fundo tropas agora estão se estudando o high crush o raise drive o comba e mata, e é uma round pra cada, é FT3 ainda, mas o Yu tá buscando aí já fazer um 2 a 0, e o que entra, é o comba, parede, massagem, que é fan, saboroso, esse fan é saboroso, mas é saboroso, o cara vendendo pistache ali tá empolgado na luta, não tem ninguém pra comprar, eles tão batendo, tão surrando ali, então é melhor por cima, a pedra né mano, é, já era né velho, a parede não, não veio parede, mas conseguiu ali um pouco ali o Yu, conseguiu ali reverter um pouco ali a vida, mas tá no rage agora, pode vir a virada, ó, eu disse o que? Não, não, não não, não o combão Não o combão Dois rounds aí, o Yu tá foi, boaaaaaam, back 1 ali o americano vai trabalhando para da grande volta, veja aí a vida do outro round, igualzinho, o outro round, tá vendo o replay agora ele abaixou e puniu e aperta no mais 3, não matou ainda, que defesa, nossa dá um leve no caio, tem que dar o perna esse doer, é obrigação, f1,2, citou o gancho punição, 1,2, estou ali, tomo o punch, parry, estou mid ali, está tentando pokear, o Will está em maus lençóis, o Louis vai trazendo de volta, dá uma vontade de vida muito grande, later scraper, back to encounter, vai matar na parede agora, quase, e o low tentou fazer alguma coisa ali, mas não deu tempo, e um a um, e o Steve veio com tudo, hein, dá jujô todinho falando do café, que café gostoso, ai eu vi desse ai, eu vi, eu botei aqui, o pet, que pet gostoso, 1,2, vamos lá, Jim mendigo contra Steve Rockstar, let's go, olha aqui, duck e combo, parelho, vou no canto, esqueci o spike, dá pra quebrar aquela parede lateral ali, eu acho, hein, nem acho, hein, f1, que dá o range drive aonde, parça, tá apertando demais, ele não está com o Rorange, o cara tá apertando, mano, o cara tá achando que tá jogando o solcário, apertando o botão pra defender ali, velho, Anish, parado ali, o típico, a jogada estátua, né, clássica, com drop-ass, não é lá um tiro normal, low ferry, é isso aí, às vezes scraper pra combar, vai jogar na parede, parede lateral, tentou quebrar, não conseguiu, eu voei o electric, coisas hardcore, coisas high level agora, hein, tamanho, é, aí, ó, o, 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 o jogo tá, tá pau pau, aí, agora não pode saber que vai ganhar, hein, ui, f3, é o sweep, fez o combo mais fácil, porque, dependendo da distância, o laser creeper não pega, não, nossa, parede salvando todo mundo, caramba, o o, 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 o do o, o do, o 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 Universal o o do oi o o o do f4 são também né tinha 4 172 com o o o A uh ah 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 a Eu levo a parede, vai quebrar, será? Não quebrou, defendeu! Não, que punição fraca! Não! Doou a língua da parede que tava viva, ainda bem que ele não quebrou antes. Eita! DF 1 e F. Plant aí pra fazer 2x1 aí. O Yu tá on fire. A última vez que eu achei que o cara da luz ele ia ganhar, o torneio ganhou, hein? 1, 2. Perry! Conseguiu! Então o Perry beitou muito bem o Lui, viu que o Perry tava vindo. Tava abusando o Perry, o Perry manilha. 7 points pros 2. Eu fui do Chad Jagoy, quem lembra do Chad Jagoy aí, jogando a PSM. O cara dava Perry em tudo quanto é lugar, mesmo. Toda hora. Qual player? Chad Jagoy. Não conheço, eu não lembro. Oh! O cara dava aqui, mano. Ele é com o do Perry. Ih! Dropou o final. Ih! É só matar! Ele já não conseguiu! Defendeu o Novo Ajurais! Rage Drive. Finalizou o Novo. Começa a morrer porque ele bateu demais. Começa a machucar a mão ou a perna. 6 points pros 4. Varias de muito forte com o b4 pegando ali não vem cálcer é o amor é com a mão mesmo mas eu caltei te veio e fez uma beleza com a opção lá em um round para o ui precisa aí para empatar ft mas é que tem um problema que o luiz se ele sentir se ele perder e sentir pode mandar um morangue 22 mas eu não acho ruim contra a hora nenhum step e garantir o show nas costas fez o spike tentou ali o albatros 2 não deu certo mas o dan louzinho para capitalizar um round de truco e a primeira vantagem de portar com duas coisas na vantagem o tamanho tentando dar um soco que pante pf12 ou boa um dois não não dá um né oi chute do maico ali ou esse pouquinho do rio aí tá de tá fogo ele tá com a demanda de lateral ali ou não quase eu lá para baixo slide mais um não tentou pâncer fez um tsunami menos 15 simples também o arco consegue analisar com todos isso a cana ainda bem entendo bem que ele precisa boa punição boa posição do luiz também faz o louro na canela tens o df1 foqueando ali tá difícil é o ou calmo ter isso hoje olha o combo é o alqueres não filho reset fezes lá de mais um eu e o irmão mortal oferecimento material não faz uma tirina galera não vai e o calma tentou pôr o google que e não poliu 12 mas é bom a gente sabe quando está sentado aqui nessa manhã é fácil falar né ou assistindo aqui daqui é fácil falar mas é nosso dever comentar para as pessoas de casa saber que dava para fazer né pois só não obrigado a saber tá assistindo sabe que a fazer isso não eu sou de kkk não sempre lembro desse dessa piada merda que eu vi uma vez eu não gosto mas não tem batida falar kkk é uma coisa de falar eu sou de kkk aí eu não falei não jamais meu vô é negro e vamos lá e roda e boa hora investe vai o cara com o charme ou olha como é o que eu não tenho como o e o tá com charme e show do jogo amor king é o que é isso ali é o violent mais que eu não tenho que fazer assim não abaixou rai ali tá vendo ele trocou por hora em tá vendo ou mate de fora mas aí não é um estrado por seria dor se fosse esse negócio tá vendo português e aí 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 o ou não foi foi uma boa né é o clássico e você fez para mais não olha aí o com garantindo como secreto para o lateral isso aí é sapiência hoje drive tá muito planos e a no mundo dos mídias de conseguiu roubar um round e redrive não pode tem que tem que tirar esse drive do jogo ou nada é honesto ai não é esse dele tirar o a mecânica aí eu concordo nossa o som ainda não trabalhar ali sem entrar na zona de perigo danger zone a way to then tem visão uau tem o confirme ali agora eu não tô na verdade não tropa não tropa Fez o simples ainda, nossa mandou a braba em cima agora, e é 7 pontos, aí a bomba baixando, eu vou levando um launcher, não vai conseguir levar uma parede, boa, muito desculpa, tá mais 4 mais força crouch, acho que é mais que isso, tá no rage, pode levar pra outra parede, pode fazer um pouco, pode matar, vai dar um blowout, porque tem uma vida baixa, sim, sim, excelente, hum, o Colomano ali para os comentários, não, meu Deus vamos ter o final round. Eeh, Mat Pont, Torna, é, Torna, não, mas Mat Pont, o, qual foi? O, Tate Pont deu o fim o Robert Garcia, com o mana agora e o é paredes, eu acho que dava o pé louco bom defendida de slide é não foi uma punição ali e tomou em power crush não pegou ali esquisitamente o iu tá com mais deus para que eu achei uma lasquinha punição não entrega o luil consegue fazer a reviravolta vai nem vai e vem eu vai para final para grande final e manda o luiz para casa pode jogar seu campeonato está eliminado agora